Porque assim, vocês passam por um confinamento, mas como é que é o convite? Então, o convite surgiu, acho que em maio, mais ou menos, e como eu sou bombeiro militar, não pude aceitar de pronto assim, eu tive que consultar a corporação, falar com o comandante geral. Volto, volto. Entrei em férias, aí solicitei dispensa, licença. É porque bombeiro não pode fazer o... Não, porque são três meses. Você também vai brigar com o bombeiro. Vai brigar com o bombeiro. É que são três meses. Vai brigar com o bombeiro. Vai brigar com o bombeiro. É, vai voltar. Então, licença, tem que negociar. Mas isso é três meses fora. Então, teve todo esse trâmite burocrático, até eu podia aceitar, de fato, o convite. Parece um cara muito legal, não conhecia. Você acha que o bombeiro deve falar você ou não? Cada um faz o que quer da vida. A única questão é... Eu senti um pouco... Não. Com a corporação. Um pouquinho. Não, é que na minha empresa... Não, um pouquinho de preconceito. Na minha empresa, onde eu trabalho... Mas você vai voltar para a corporação? Não, onde eu trabalho. Se eu chegar para você, Emílio, eu vou ficar três meses fora. Depois da fazenda, como você vai apagar o fogo? Não, eu vou ficar três meses fora. Beleza? Não sei se os meus empregadores, ou na minha empresa que eu emprego, iriam falar. Beleza, você ficar três meses, volta quando quiser. Ainda mais para fazer uma coisa que não é ligada à atividade de bombeiro. Acho que é muito bom para ele. Sim, sim, sim. Mas as habilidades dele como bombeiro não são aumentadas na fazenda. Talvez seja legal para fazer as pessoas terem mais curiosidade pelo cargo de bombeiro. É, se você parar para prestar atenção, eu acabo carregando a bandeira do militarismo. Sim, isso que é legal. Divulga. Exatamente. Então, você pode fazer um bom marketing, mas precisa ser conversado, não é uma coisa automática. Claro, claro. Eu conversei com o meu comandante-geral, governador, enfim, teve uma série de trâmites. Isso é, João.